Oi gente, eu sou a Gi. O vídeo de hoje é pra você que tá com seu cabelo bem ressecado, tá sem brilho, tá sem vida, cheio de frizz, as pontas secas, que nem o deserto do Saara. Na hora que você vai desembarassar o seu cabelo, a escova não passa, nem molhada, nem com creme. Olha, bora fazer essa humectação maravilhosa, essa nutrição poderosa que vai salvar o seu cabelo. Se você gosta desse tipo de vídeo e não é inscrita no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra ser notificada quando vier um vídeo novo e deixa o seu gostei se você gostar do vídeo. Então, bora lá aprender! Olha a situação crítica do meu cabelo, gente. Os pontas super secas, ressecada, cabelo sem vida, horrível. E pra humectar eu vou usar o azeite de oliva extra virgem, que eu amo fazer a nutrição com ele. Primeiro, eu vou humectar, vou fazer a técnica UCPE, que é o humectar. Condicionar, pausar e enche a guarda. Primeiro eu vou humectar. Aplico o azeite de oliva em todo o comprimento e pontas. Em luvanto, em todas as partes do cabelo. Não vou aplicar no couro cabeludo. Sério, quando você faz a humectação capilar, a base de óleos vegetais extra virgem, você vai repor a oleosidade natural dos seus fios. Vai manter o cabelo nutrido, cheio de vida. E se o seu cabelo tem tintura, processo químico, usa fontes de calor, minha filha. Então, tem que fazer uma vez na semana. E você que tem o cabelo natural, saudável, a cada 15 dias. Depois de ter aplicado em todo o cabelo, agora eu vou fazer um coque baixo, frouxinho. E deixar agir no mínimo duas horas. Depois eu vou parar o segundo passo, que é condicionar. Eu vou usar um creme liberado. Vou usar esse da Scala, Platão do Amor. Mas você também pode usar um condicionador que você tiver aí. Esse condicionamento em cima do óleo nada mais é que uma proteção para a sua humectação na hora da lavagem. Para que o shampoo não venha retirar todas as propriedades humectantes que você teve no seu cabelo. Agora é hora de pausar. Deixa agir por 20 minutos. Depois você vai enxaguar, lavar, finalizar como de costume. E esse é o resultado que fica. Olha só que mara! Cabelo nutrido, sem frizz, macio, sedoso, brilhoso. Gente, maravilhoso. Não tem erro. Se você nunca fez humectação ou fazia e não faz mais, faz. E me marca lá no meu Instagram ou na minha página no Facebook. Que eu quero ver como que fica o seu cabelo. Que eu tenho certeza que você vai ter um resultado incrível. Vocês viram, né? Que diferença das minhas pontas do começo do vídeo e agora. Bem seladinhas. Como é importante a nutrição. Quando você identificar que o seu cabelo está bem ressecado. As pontas estão bem secas. Sem vida. Bora pôr um óleo extra virgem nesse seu cabelo. Eu amo fazer com azeite de oliva. Óleo de coco. Tem também de semente de uva. Tem outros óleos também. Desde que seja extra virgem. É o mais bacana pra você estar aplicando aí no seu cabelo. Principalmente se você fizer uma humectação. Que você vai colocar no seu couro cabeludo. É importante que seja extra virgem. No meu caso, eu fiz no Cumprimentação. Se você gostou desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E nos siga também no Instagram. Pra você ficar mais pertinha de mim. E saber tudo que eu tô fazendo no meu cabelo. Tá bom? Então, deixa aí nos comentários. Se eu quero saber qual olhinho extra virgem. Você passa no seu cabelo. Pra fazer a humectação. E o seu cabelo fica show. Compartilha aí pra mim. Que eu quero a sua diquinha também. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.